A expectativa muito grande, né, porque sem dúvida nenhuma foi um dos maiores eventos que o nosso CTG já teve, né, esse baile com os monarcas, o baile passado, e já da semana passada já tínhamos mais de 100 mesas vendidas, provavelmente vai ser mais um baile de casa cheia aí no nosso CTG. E quantas mesas foram colocadas à venda? Nós colocamos 125. 125. É, a gente não... Pra deixar ele espaço, né? É, ele deixa um espaço, mas não deixa muito, mas a gente queria deixar confortável o pessoal, né, e como é um baile muito esperado, muito desejado, porque não é por mim, sim por todos que gostam de baile, que determinam que os monarcas é o melhor baile gaúcho que tem já de 40 anos pra cá, né, e na atualidade não é à toa que chamam como orquestra fandangueira do Rio Grande, né, então a gente quis deixar um ambiente muito propício pra conversas, pra danças, e trazer um baile totalmente maravilhoso aí pro pessoal. Então as últimas mesas devem se esgotar em dois, três dias no máximo aí, e sábado nós vamos estar com os monarcas aí chegando na nossa Lagoa Vermelha mais uma vez. Qual é a capacidade mesmo lá do salão do CTG? Se colocar bem apertado, e falando em mesas, em mesas, né? Sim. Se apertar bem, bem apertado, a gente consegue no outro baile, e é por isso que a gente vai mudar um pouquinho, conseguimos colocar 152, né? Só que pra transitar pros garçons, enfim, pra você ir dançar, ele já ficou apertado bastante, né? Ao mesmo tempo que identificar a voz, identificar a música, que são poucos os conjuntos que conseguem isso, geralmente é muita bateção, e não se escuta nada o que canta, né? Você consegue fazer uma terceira atitude dentro do baile, que também são poucos os conjuntos que permitem, que é conversar com quem está na sua mesa. É um som muito gostoso, muito atrativo, né? E ele, além de chamar pessoas que gostam de dançar, gosta, esse conjunto chama muitas pessoas que gostam de se relacionar também, né? Então, com ele cheio da outra forma que nós fizemos, ele quase que se ficava, quase que ficava impossível, né? Então, assim, a gente lota o CTG e deixa uns espaços, pelo menos, pro pessoal caminhar aí, né?